Depois que a Secretaria Estadual da Saúde deu sinal verde para que os times de futebol voltassem aos treinos, nesta semana o Curitiba não perdeu tempo. O clube foi o primeiro a retomar as atividades no CT da Graciosa. A direção do Coxa afirma que atletas e comissão técnica terão que respeitar uma série de medidas de segurança à saúde. Todos os profissionais foram testados para o novo coronavírus. As medidas de higiene foram redobradas e o uso de máscaras é obrigatório. E para evitar aglomerações, os profissionais foram divididos em grupos. Apesar da liberação para treinar, ainda não há data para a volta dos Jogos Oficiais.